só que eu tô debaixo do cajueiro que é anacardi ocidentale mas vamos ter às vezes uma visão errónea eu acabei de falar sobre isso que o ser humano talvez não tenha se pensar tão bem quer às vezes é idoso e egoísta alguns óbvios mas eu sempre ouvi falar que o mundo é preguiçoso e são seis da manhã e pode acontecer esse mundo ali ao trabalho das abelhas e aí e aí e aí Então, aqui são quatro colônias, do outro lado tem duas, olha como elas estão trabalhando cedinho, isso depende de muitos fatores, aí ó, muito bonito. Claro, comparando com as mandaçaia, mandaçaia são uma quantidade maior, mandaçaia são mais fortes, tem população de quantidade de indivíduos por colônia e enxame, a gente vê elas trabalhando mais, mas o mandorito também trabalha muito, não é preguiçoso não, diferente do que o pessoal pensa, ou alguns afirmam, inclusive até em documentos. Obrigado. Obrigado. Então pessoal, só aproveitando que estou falando isso, eu mostro aqui que a cobertura das minhas telhas, as minhas caixas estão com telhas, telhas ecológicas, em cima tem placas de alumínio que refletem a luz. aqui sim, aí eu não quero, não estou preocupado muito com pvz não, a quantidade de abelhas está chegando, aqui eu quero a eficiência, outro sinal importante, quantidade de póler. veja só que beleza, e tudo que eu inventei aqui é um metro e vinte de largura, espaço, espaço, área mais fria da casa, entre duas casas, e tudo bem organizado mesmo, madeira, é atacada por cupim, parafusos, as telhas, só vou contar aqui, aqui tem um plástico de água, pode descer aqui, não pega as caixas, então as minhas caixas são todas protegidas, não pega sol, não pega chuva, essa é garantia que eu forneço as abelhas, então é isso aí, olha só que maravilha, observando a quantidade de abelhas que está chegando, chegando, saindo, a abelha, transportando, principalmente pólen, muito. a abelha, se inscreva-se, e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí